É o luxo, doente. É o luxo. É a ilícita. Nossa Senhora. Só não posso morrer. Se eu tomasse um balaço aqui, acabou. Como eles estão na quadra, tem que ser pela montanha. Qualquer coisa, dá e cuidar dois, Bagok. Você não toma bala. Olha só, vários macetes. Como é que é? É cuidar dois, não tomar bala. Cara, dá pra fazer aquele bug de dirigir invisível. Boa! Melhor aí. Quer fazer? Vamos fazer? Tem gente na frente, tem gente na frente. Nossa! Passa reto, passa reto. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Mais dois, mano. Cara, que genial isso, cara. Vambora. Só cuidado agora pra tirar. Tá acusando agora pra tirar. Cara, eu tô querendo ir lá na praça, cara. Bora, bora. Vamos, vamos. Vamos aqui primeiro. Você sabe se a quadra tem visualização daqui? Dá pra ver mais ou menos. Ó, tem que ser reto, cara. Se tiver subida, o jato tá acusando o nosso carro, viu? Boa. Tem que ficar retinho. É retinho ou pra baixo, eu acho. Fala no médio. Onde é a quadra aqui? Ah, é ali, cara. É ali dentro, ali, ali. Pera, pera. Olha ali, patrão. Ih, cara. Vai dar uma aceleradinha. Dá um pouquinho. Aí, aí. Dá um rezinho, dá um rezinho. De boinha, Bagol. Aí, um pouquinho pra esquerda. Esquerda. Cuidado, cara. Não, não, não. Desce agora, desce agora. Desce um pouquinho pra esquerda. Desce um pouquinho pra esquerda a roda. Não, pra esquerda, pra esquerda. A roda, a roda toda. Vai logo, cara. Senão vão ver. Barranque é ruim. Barranque é ruim. Calma. Acertar. Você quase fez certo, cara. Vai indo de boinha que eu vou guiando, tá? Aí, aí, aí. Pode descer, só que você vai descendo um pouquinho. Aí, aí. Agora vai descendo devagarinho. Não, tem que descer. Eu tô mirando pro alto agora. O bico tem que tá mirando pra eles. Aí, pra direita agora. Pra direita. Vai direita. Aí, pera, pera. Dá uma rézinha agora. Uma rézinha eu mato isso. Não dá, cara? Tenta, tá quase, tá quase. Vai dando ré. Não, agora zoa tudo. Pera, pera, pera. Direita agora, direita. Nem percebeu. Nem percebeu. Dá uma rézinha. Nem percebeu. Dá fora daí, dá fora daí. Dá fora daí, dá fora. Vai me arrancar. Vacilei, vacilei, perdão. Vacilei, vacilei. É foda, velho. Não tem como também saber. Tentei aproveitar o menininho, cara. O menininho, o tempinho. Que eu já ia dar no menininho, ele é o pum. Ai, que ódio. Muito difícil, velho. O lugar ali não ajudou. Ai, ia ser muito foda isso, cara. Eu sei que o teleguia, P, eu ia tentar passar no vão Que a explosão ia matar todo mundo Eu matei o jacaré na porta da grota? Sério? Só vacila, chat Papo reto, mano Ah, não Ai, cara, eu queria muito ter conseguido Aí, ó Não tem nada aqui, viado Um jato? Ah, tá aí embaixo, aqui, ó Ah! Ah! Viado, esse cara só O cara errou todos os tiros e ainda se fudeu, viado É um trouxa, né, mano Vai ficar lá no meio da roda, escutando toda a reunião da favela agora Só de raiva, mano Eu fiquei com medo deles verem, gente É o Sansei aqui, não Ele tava na pilantragem Ele tava, eu roubei o carro dele, explodiu Ele fingiu que não liga Vem aqui tentar se vingar E se fudeu de novo Então ele mostrou que ele liga Mas ele fingiu que não liga E no final tentou cobrar e se fudeu Ô, Sansei Qual foi? Leve ele na P1 e chama o doutor lá pra ele Deixa eu ver, parê Vem por aqui, garoto Vem aqui mais rápido Não, mentira, não dá não, dá não, dá não É porque é maravilhoso Ah, agora vai dar, filho Vem pra cá, cara Se tu morrer vai dar maior bigode Eu tento pular com ele Porque eu fudeu por aqui mesmo Não, outra vez vai dar certo Cara, manda um clipe Eu explodi o jacaré naquela hora no jato Manda um clipe pra me ver Eu tô indo pular mesmo, cara Manda um clipe Não é possível que jogaram ele dali Ok